O Sebrae São Paulo traz para a região de São José do Rio Preto novas ferramentas de gestão que capacitam o empreendedor a gerir seu negócio de forma prática e inovadora. O Empreenda é o novo curso do Sebrae que tem como objetivo levar muitas ferramentas aos empresários e aos empreendedores. Para citar apenas um exemplo de ferramenta, o mapa de valor. O mapa de valor vai fazer com que o empresário, o empreendedor, consiga inovar no seu negócio, na sua ideia, e também se diferenciar no mercado. E ele não vai apenas aprender como usar uma ferramenta. Na realidade, ele vai levar essas ferramentas para dentro da empresa dele, porque ele vai ter consultoria para apoiá-lo. O Sebrae identificou uma lacuna entre as práticas dos comportamentos empreendedores e a aplicação das ferramentas de gestão disponíveis no mercado. O Empreenda vem justamente para fazer essa integração, proporcionando ao empresário alcançar resultados consistentes. Me ajudou a organizar a linha de raciocínio mesmo, de todos os serviços que eu queria oferecer. Mudou muita coisa, desde uma besteirinha como, por exemplo, o nome de um serviço que eu ia oferecer, até os serviços em si. Algumas coisas que eu tinha na cabeça e que a gente descobriu que não ia funcionar. Outras que surgiram de ideias mesmo durante o curso. Então, formatou praticamente todo o meu negócio hoje. Ele me deu ferramentas para que eu possa realmente me aperfeiçoar como um ser humano e como profissional e como empreendedora. Estou me reconhecendo como uma pessoa diferente. Esses cinco dias aqui foram cinco dias maravilhosos. Eu consegui desenvolver uma coisa que estava dentro de mim, que eu desconhecia, né? Então, vai ser uma coisa muito legal mesmo. Eu agradeço muito ao Sebrae por ter dado essa oportunidade, estar aqui com toda essa turma, não só o Sebrae, com todos os meus companheiros aqui, poder ajudar nessa nova jornada de negócios.